Fala pessoal, aqui é o Luan. Seja bem-vindo para mais um vídeo de... Blog do Luan. E antes de começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aí embaixo e ativar o sininho das notificações. Então, bora pro vídeo. E aqui está a Lorena. Vou pegar também. Vou pegar também. Seja bem-vindo. Maniquinho. Luan, já está ficando de noite. Do, 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 do. Yes, I do. Yes, I do. Ahn? Não. Do, do, do. Scooby-Doo. Por favor, para de provar. Aqui é 6 e 4. Vai ser legal. Estamos indo na Praça Santos do Monte. Porque ficou muito bom para a gente andar. A Lorena vai andar de bicicleta e eu vou andar de rolo. Patins. Vamos? Hã? E a gente levou o skate para a Lorena. Se ela não conseguia andar e para eu também. Vai. Vai. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não estou vendo avião. Vamos lá. 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 Vamos lá.